Te amo, Deus Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão Tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Me guia o fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel Jesus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão Eu cantarei da bondade de Deus Tua vontade de Deus Nos seguirá todos os dias Das nossas vidas Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me creio a Ti Te dou o meu ser E tejo tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me creio a Ti Te dou o meu ser E tejo tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tu és fiel Tu és tão bom, meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo 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 Em todo o tempo